Vamos agora à apresentação de TCC de Beto Lox. Eu vejo, né, tipo hoje pontualmente com o Luiz Paulo e o Igor da frente, não contra uma Copa do Brasil, contra o América e contra o Fluminense, mas no mesmo nível de Série C, eu não vejo a necessidade desses jogadores voltarem, e voltam bastante, né, porque se tu deixa só um, aí tu vai me responder, me ensinar, o adversário deixa dois, se tu deixar dois, o adversário a princípio vai deixar três, o adversário para ele, claro, se tu fizesse contra o Flamengo, ele, né, por que não deixar dois fixos e até, né, a situação, ele volta e hoje, para ter um jogador com explosão, força e com qualidade, que vem atrás marcar e vai lá na frente resolver, no nosso nível, é difícil. Por que não fazer isso? Provocar o adversário para o adversário não... Um time todo... Eu não entendi porra nenhuma. Tá, não, eu entendi. Tá, não, eu entendi. Não, mas quem tem que entender? É o TCC, porra, mas... É o TCC, quem tem que entender? Eu vou... É o TCC para perguntar. É o âncora, agora é o âncora. Não é que ele quer entender de tal... Tá, eu vou responder e tu vai responder para mim. Round 1, fight! Olha aí, olha aí, ó. Meu Deus. Tá, se o Igor... Tá, se o Igor não voltar e o lateral esquerdo passar, quem que vai marcar? Como? Se o Igor não voltar e o lateral esquerdo passar, quem que vai marcar? Como? Se o Igor não voltar, o Igor ficou lá na frente com o Luiz Paulo, e o lateral esquerdo passou, quem que vai marcar? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Fatality.